Música Ele é gaúcho, mas passou a maior parte da vida em Rio Verde, Sudoeste e Goiano. Estamos falando de Lissauer Vieira, candidato, eleito pelo PSD com mais de 29 mil votos, novo deputado estadual aqui da Assembleia Legislativa para o ano que vem. Seja bem-vindo, Lissauer. Obrigado, Luciana, a todos os telespectadores da TV Assembleia. É para nós um prazer poder vir aqui e falar com todos os telespectadores e representar o povo de Goiás e do Sudoeste e Goiano aqui na Assembleia Legislativa. Bom, a sua base foi Rio Verde, a sua base, a maior parte dos seus votos foi de Rio Verde. Como é que foi a campanha? Você trabalhava para o prefeito de Rio Verde? Sim, eu sou do mesmo partido do prefeito de Rio Verde, prefeito doutor Juracir Martins, e nós trabalhamos a campanha na nossa base, o Sudoeste Goiano, o Sudoeste do Estado de Goiás, com base principal, o município de Rio Verde, onde eu obtive mais de 18 mil votos, fui o primeiro colocado e o deputado estadual mais votado da história de Rio Verde, do município de Rio Verde. E para nós é um prazer e aumenta também a nossa responsabilidade de poder representar esse Sudoeste Goiano, até porque eu sou o único deputado estadual eleito da base do Sudoeste Goiano nessa legislatura. Já havia trabalhado como político, vereador, alguma coisa assim ou não? Nunca fui candidato a nada, é a primeira candidatura minha nessa candidatura de 2014, foi a primeira vez que eu fui candidato a um cargo eletivo, e graças a Deus, graças à força do povo, o trabalho que nós fizemos, nós conseguimos êxito nessa candidatura pela primeira vez, perfil novo que a população buscava, principalmente lá no Sudoeste Goiano, pessoas novas na política, pessoas com ideais, com ideias, e a gente conseguiu levar a nossa mensagem até a população de todo o Sudoeste Goiano e de todo o Estado de Goiás e conseguimos obter uma votação expressiva e hoje estar aqui representando a população do Estado de Goiás. E como você é novo na política, deve ter sido um trabalho bem puxado na campanha, né? Como foi? Quantos municípios vocês conseguiram fazer? Eu trabalhei em 49 municípios, mais um município de Rio Verde, com representatividade, com lideranças, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos nos apoiando, mas consegui obter votos em 150 municípios do Estado de Goiás, pelo conhecimento da gente, às vezes alguma amizade, alguma parceria que a gente teve, mas trabalhei efetivamente mesmo em 49 municípios do Estado. Qual será a grande área de atuação? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. O programa Entrevista volta com o deputado eleito, Lissauer Vieira, que teve mais de 29 mil votos pelo PSD. Ele é empresário do ramo agrícola e com certeza vai ser uma bandeira que vocês vão trabalhar aqui nessa área. Com certeza. O agronegócio é o que carrega o nosso Estado e o nosso país nas costas. A gente sabe que principalmente a nossa região sudoeste, que é uma região muito produtora, muito produtiva, tem o maior PIB agrícola do país e nós vamos sim defender, dentre outras bandeiras, mas a bandeira do agronegócio, do produtor rural, do pequeno, do médio e do grande produtor rural para podermos melhorar a qualidade de vida, a qualidade de trabalho desse produtor rural, principalmente o pequeno produtor, que é o que mais necessita de auxílios e de suporte do governo do Estado, do poder público. Então nós vamos sim defender a bandeira do produtor rural, mas também atuaremos na área de segurança pública, na área de saúde, na área de educação, enfim, nós vamos ter uma extensa fila para poder desenvolver o nosso trabalho e poder estar representando a população de todo o Estado de Goiás, mas uma das nossas principais bandeiras será sim o agronegócio. Que políticas seriam essas, Celisal, que poderiam ser feitas para melhorar o pequeno produtor? Olha, hoje o pequeno produtor tem pouco suporte na questão de assistência agronômica, na questão de formação de cooperativas, incentivos para poder estar desenvolvendo o trabalho e diversificando a sua produtividade, a sua produção. Tem os atravessadores também, né, que complicam. Também, nós precisamos que o governo crie, eu vou propor a criação da superintendência do pequeno produtor, que vai cuidar especificamente do pequeno produtor para poder dar assistência, para poder dar um suporte para eles estarem trabalhando e conseguindo viabilizar recursos e melhorias para um dia chegar a ser um médio produtor ou um grande produtor. Bom, e falando um pouquinho da sua vida pessoal, você é casado, tem filhos? Casados. A família ajudou na campanha. Muito, a família ajudou, meu pai, a minha mãe, a minha esposa. Tenho dois filhos, um de 9 e outro de 10 anos, um casal de filhos. E a família é a base de tudo. A gente sabe que sem a família, sem o apoio da família, sem a ajuda da família, a gente não chega em lugar nenhum. E eu, graças a Deus, consegui, através do apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e da minha esposa também, nós conseguimos esse êxito nessa eleição e foi muito importante o apoio da família, com certeza. Bom, muito obrigada pela entrevista, seja bem-vindo. Estamos esperando aí em fevereiro de 2015. Muito obrigado. A gente está sempre à disposição aqui da TV Assembleia, à disposição da população do Estado de Goiás e sempre que precisar. Nós estamos aqui para poder falar com vocês e estar levando as nossas ideias, os nossos ideais e a vontade de poder trabalhar pela população do Estado de Goiás. Ainda não temos o número do gabinete, mas futuramente a gente pode até divulgar o número do gabinete. Sim, com certeza. Assim que a gente tiver o número do gabinete, estiver estabelecido aqui na Assembleia Legislativa, estaremos divulgando e sempre prontos para poder comunicar com a população da região metropolitana de Goiás. Muito obrigada, viu, Lissauro? Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho